A comunidade é meia, a grandeza, a grandeza, a grandeza, a grandeza, a grandeza, a grandeza, o povo, para essa bata, vamos deixar de poder virar, os nidos, como os carregos, os povos do mundo inteiro, como na Bahia, os povos do mundo inteiro, como na Bahia. Como na Bahia Como na Bahia Como na Bahia E eu quero a Brinca do Sul E eu quero a Brinca do Sul E eu quero a Brinca do Sul Mandando o ar